Esse é o meu desejo, te amar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo o que há em mim, que eu te vou dar, tudo o que eu adoro, está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acudar, eu venho esse fogão. Eu venho esse é o meu desejo, te amar, Senhor. O meu coração te adorar. Tudo o que há em mim, que eu te vou dar. Tudo o que eu adoro, está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu respirar. 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 É por ti. 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 Com meu coração, com minha alma Eu fico só para ti Sempre que eu respirar Toda vez que eu acordar Eu querer se encontrar em mim Eu querer se encontrar em mim